Alô, Alô Brasil, bora começar o forró, menino? Bora, bora começar. Alô Brasil, só enchendo, é, mano. Passando o som, passando o som, vai. Bora, Letícia, meu amor, papai, Tiago. Loude, Cilias. Em nome de Ianzinho, revida com o C, tamo junto. Simão no forró. Bora, Domato do Aracati, o Vino. Ai, vai, bora. Bora, J, acento, aqui, bá. Tamo junto, meu parceiro. O Teto, Val. Loude, C, três. Paremão, pospensou. Bora, Belão. Lomento. Bora, Paremão do Ricardo. Estão, gravações, tamo junto. Estou, no, no. Meu parceiro, o Maceiro, o homem do Cearoga. Balança, Arimoral. O homem do Bazinho. Balança, os pequinhos. Alto, Pé Suíla, está comigo. Bora, Renatinho. Pé, Fética. Avoial, Gonçalves. Lava, Jato, Bacuti. Bora, Rios, para o Inguel. Bora, Cabo Doido. Vamos ver, Robertinho. Amigos dos retalhos. Bora, Foguinho, bora, Marquinhos. Tantão. Bora, meu patrão, é verta, Marcinho. Comercial de pedido na cena de Fátima. Ei, sinto bom. Bora, Tiago, e meu segurança. Mercadinho e Selv e Sérgio, meu parceiro, Lulu. É o homem do Eudorado. Mercadinho e São Sérgio, Eudorado. Tc Bijuba, Tarsina, Badiogo. Cacaí da Ádio. R.R. Rodrigues, alô, Remarco. Bora, Renato, coquetéis. Via, Carvez. Vai, vai. A Jota, Pocupita, meu jogo. Bora, Chico Conceito. Conceito. Meu visto de fru branques. Alô, Diego, Alô, Bruna. Bora, Cacaí da Áudio. Bora, Lucas Milforte, meu Deus, Alistona. Tá com pau, meu povo. Fica uma régua. Bora, galera da Aco, mil nômens projetados. Alô, Lucas. Amigos do retalho. Espaço. Las Bahias, show. Tamo junto. Tech Gold. Soluções informais. Bora, Christian. A cerveja mais gelada do mundo. É um cebola pra porco. Bora, Canelinho. Bora, diz que gela, moleozinho. O nome dele é Aram Brasil. Bora, fica a barbata, ela já empatou. Não, vai, para. Bora, Cacaí da Áudio. Alô, meu parceiro, Ricardo da Celeste. Vidros. Alô, meu próprio sonho. Marcelo Daílton. Bora, Chiquinho, velho. Galvala, acordeão, puxando fora. Alô, vento. Grava. Isso, a gravação. Ricardo da Ailton. Bora, Francisco, peça. É bom demais, Alô, Brasil. Estou, Alô. Bora, da Açaí. Tamo junto. Nossa, Camilhinha. É que ninguém gosta de nós. Tamo junto. Jacão de história. Bora, Jamil, Jacão. Balança, chauara. E o telefone de contato para a show. É nove. Nove, sete, onze. Cinco, quatro, quatorze. Fala com quem, Alô, Brasil. E a Zina revira o conceito. É nove. Oito, dez, quatro, dezoito, zero, três. Segue o Instagram do Canto Ré e Alô, Brasil. Canto aí, Jamão. Instagram do Bodeão é só enxerga, rapaz. Ai. Alô, Brasil, baixa no sol. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É pra tocar no parê, irmão. Açanha, cachorro. Tá batendo bem no barco de quem? Puxa o foda aqui. Vamos agarrar no barco. Vindo, pisei na guitarra. Aí o povo passa porra, amigo. Vai, 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 vai. Eita! Vai, 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 vai. Falou, Brasil, baixa no sol. É pra tocar no parê, irmão. É pra tocar no parê, irmão. Chama, 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 chama. Dá-lhe, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Alô, Brasil, vi! Eita, fofosão! Bora, sim, bora! Chama! Puxa o fone, família! Sucesso! Na volta do RG C10, vamos, bora! Aé, sim, divulgações Hoje eu vou amar a cera, se tem hora, mas Ação da mais cerveja que eu quero adorar A mangueira maluca, de luzão transparente Enchendo e derramando Enlouquecendo a gente Hoje eu tô na bagaceira, se tem hora, tá mal, tá Ação da mais cerveja que eu quero adorar A mangueira maluca, de luzão transparente Enchendo e derramando Enlouquecendo a gente Só enchendo e derramando, derramando Enchendo a nossa nos petinhos Que cada vez só enchendo e derramando Derramando, enchendo a nossa nos petinhos Onde cada vez só enchendo e derramando Derramando, enchendo a nossa nos petinhos Onde cada vez só enchendo e derramando Derramando, enchendo a nossa nos petinhos Onde cada vez Essa é pra tocar nos paredões Vai! Alô, Brasil! A mangueira maluca, de luzão transparente Enchendo e derramando Enlouquecendo a gente E hoje eu tô na bagaceira, se tem hora, tá mal, tá Ação da mais cerveja que eu quero adorar A mangueira maluca, de luzão transparente Enchendo e derramando Enlouquecendo a gente Só enchendo e derramando Vai! A moça nos petinhos Onde cada vez só enchendo e derramando Derramando, enchendo a nossa nos petinhos Onde cada vez só enchendo e derramando Derramando, enchendo a nossa nos petinhos Onde cada vez só enchendo e derramando Derramando, enchendo a nossa nos petinhos De cada vez, chama, vai Sucesso no Brasil é sucesso, vai Vale a batiga, vale a pegada Chama, chama, vai, vai Forró lançado, passando o som Gonto, nevozinho, palho, pancadão Equipe, cachaça, fábrica do rastro Grava aí, Black CDs, o rei da qualidade Arrocha aí, meu parceiro da Biceta Lavou do Sejão O ponte dos paredão É na lagoa do Sejão Na lagoa do Sejão Na lagoa do Sejão Equipe tá em todas, também tá no porrom Paredão MB, paredão edifícios Paredão gradeador, paredão pitbull Paredinho do pão Paredão do nevozinho Vale o pancadão Paredinho a pé de bando Paredinho a pé pra não ter bala Arrocha aí, paredão nenémoto Equipe treme terra, passando o som Passando o som andar de chopol Na lagoa do sejão VISTAMARO Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.